O que São Paulo quer? A Prefeitura faz. O que a mãe quer? A Prefeitura faz. É isso aí. Toda criança hoje tem vaga na creche. O que a família quer? A Prefeitura faz. Agora a gente recebe o dinheiro pra comprar o uniforme e o material escolar. O que o aluno quer? A Prefeitura faz. Faz merenda reforçada pras nossas crianças. O que São Paulo quer? A Prefeitura faz. A Prefeitura faz.